Lucas Galani, comecei a trabalhar com logística, andarei o dia todo no trabalho, irei carregar caixas, como calcular o gasto calórico? Lucas, é muito difícil porque vai ser uma coisa irregular, né? Eu acho que o melhor que você pode fazer, que não é uma conta... como é que fala? Precisa, é aproximada, é usar um relógio desses smartwatch, que são adaptados para o exercício. Eu estou testando um Garmin, modelo Veno 2, tá? Estou achando um relógio muito bom, bem honesto, ele não tem firula, ele te dá as orientações que você quer, ele te dá o gasto calórico aproximado, o número de passos, e o mais importante, a bateria dele dura bastante. Então se você usar tudo que é recurso ligado o tempo inteiro, ele dura aí 2, 3 dias. Se você usar ele no modo econômico, ele chega a durar 8 dias. Isso pra mim é importante porque, por exemplo, se eu viajar pra dar uma aula, uma coisa assim, ficar 3 dias fora, eu não tenho que ficar me preocupado de carregar o relógio, né? Cara, tem que carregar o computador, tem que carregar o celular, tem que carregar o relógio também. Daqui a pouco vai pegar um cabo USB e enfiar no meu nariz e carregar eu também. E claro, você pode fazer isso também através de um exame um pouco mais específico, que é a calorimetria. E a calorimetria, ela te dá essa possibilidade, né? Calorimetria indireta, você vai colocar um tubo na boca e vai respirar através desse tubo. O que a calorimetria mede, pessoal? Que é tão valiosa pra quem trabalha com nutrição esportiva, ou mesmo nutrição, mas performance. Ela mede o delta de oxigênio inspirado e expirado. Por quê? Porque o oxigênio retido, a gente não usa 100% do oxigênio do ar, em cada respiração. Vocês sabem disso. Esse oxigênio retido, ele queima a quantidade X de glicose. Através dessa quantidade X de glicose, você tem uma média de caloria gerada, né? Porque o oxigênio, mais glicose, gás carbônico, CO2 e energia. Aliás, gás carbônico, água e energia. Aí, se você tem a quantidade estequiométrica do oxigênio, você vai saber quanto de glicose você queimou, e aí você vai ter lá uma quantidade de energia que se gerou, tá? Claro que a calorimetria, ela não é uma coisa que você vai conseguir medir o quanto de glicose ou de gordura que você queimou. Ele te dá um dado em energia, que é a intenção da calorimetria, né? Te oferecer quanto energia proporcional você tá queimando. A maioria dos aparelhos faz esse cálculo em 12 minutos, e aí extrapola pra um dia inteiro quanto que é a sua caloria basal. E, normalmente, nutricionistas e nutrólogos e médicos do esporte utilizam esse cálculo pra fazer as correções nas calorias da sua dieta, tá? Funciona bem. Funciona muito bem. A gente tem lá no consultório. Lá no consultório, Lucas, quem opera calorimetria é o Heraldo Albuquerque. Arroba Heraldo Albuquerque. Heraldo com H, tá? E aí, o que ele faz? Ele vê os pacientes entre duas consultas. Pra quê? Pra ver se esse paciente, ele tá respondendo metabolicamente bem. Eu já expliquei isso pra vocês. Nutrição clínica com objetivo de emagrecimento é achar técnicas de nutrição onde você faça o paciente comer menos calorias, mas se sentir mais alimentado. E nutrição esportiva? É o contrário. Você arranja uma técnica alimentar pra você fazer esse paciente comer mais caloria e, portanto, ter um resultado de quantidade de exercício maior e, portanto, ter um resultado físico maior. E aí, o que vai fazer?